Música Olá, bom dia! São 10 horas e o boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. A partir de hoje, os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir 3 exames de detecção do vírus Zika. Os procedimentos devem ser disponibilizados para gestantes, bebês e mães com diagnósticos da doença, além de recém-nascidos com malformação congênita. A norma é da Agência Nacional de Saúde, que estabelece planos que ofereçam os exames nos primeiros dias da doença, para verificar se a pessoa teve contato com o Zika em algum momento da vida. A medida foi tomada por se tratar de uma emergência em saúde pública, decretada pela Organização Mundial da Saúde. Segundo o Sinetran, todos os dias, cerca de 7 ônibus do transporte público são assaltados. Para tentar coibir a ação dos bandidos, a SSP realizou uma operação policial na noite de ontem. Os assaltos que acontecem diariamente no transporte público da capital são praticados a qualquer hora do dia. Horrível, né? Porque o pessoal trabalha pra caramba, a gente vai voltar pra casa cansado, entendeu? Aí acontece isso. Muitas das ações criminosas são gravadas pelas câmeras de segurança dos coletivos. E mesmo assim, não inibe os bandidos. Cerca de 1.081 ônibus foram assaltados só este ano. Cerca de 7 por dia, segundo o Sinetran. O foco agora dos ladrões está nos objetos, principalmente nos celulares. Só querem roubar os celulares, estão na barra das mulheres. Principalmente a menina, fica batendo nas mulheres dentro do ônibus. Os trocadores de ônibus já sabem até quem são os assaltantes. Os profissionais também têm medo. Com muita violência. O mês passado eu pensei até em me encostar, porque eles botaram arma em cima de mim, né? Eu fiquei apavorada, né? Então, se a gente trabalha inseguro. A gente tem que ficar meio receoso, né? Eles pegam no terminal e largam. Quando chega aqui, próximo do Campo Salles, eles fazem o assalto. Aí desce no rumo da baixada e pronto. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realiza semanalmente a operação de revista para coibir assaltos aos ônibus. E desta vez, a Torquato Tapajós, no Novo Israel, na Zona Norte, foi o ponto estratégico da equipe. Os ônibus passam nesse determinado horário lotado de pessoas que estão retornando para a sua residência. Mas a população tem que entender que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho preventivo. Nós queremos evitar que esses números de assaltos aumentem. Então, a gente pede aí para a população ter um pouquinho de paciência com o nosso trabalho, porque, na verdade, a finalidade é exatamente coibir os assaltos e garantir a integridade física da população. E olha só essa história. O professor de Zumba, Davi Fonseca de Oliveira, de 34 anos, foi detido na tarde de ontem. Suspeito de furtar o celular de uma aluna de 12 anos durante uma aula de dança em uma escola particular no bairro Cidade de Deus. Em um vídeo divulgado pela polícia, mostra que Davi em direção à polícia à mochila da adolescente. Em seguida, pega o aparelho. Segundo a polícia, o crime foi dia 12 de maio, mas o celular só foi recuperado na manhã da última quinta-feira. Ele diz que furtou o celular por necessidade. Como o professor não foi preso em flagrante, foi indiciado por furto qualificado e vai responder um processo em liberdade. Um posto de combustíveis na avenida Castelo Branco, na Cachoeirinha, foi lacrado ontem, pela tarde, pela ANP, depois que foi flagrado vendendo água no lugar de gasolina. Pelo menos 15 carros abasteceram no posto, apresentaram problemas. Foi a primeira vez que Joaquim abasteceu neste posto. E ele não vai esquecer disso tão cedo. Passei aqui, botei 20 reais de gasolina e tá aí o prejuízo. Perco um dia de trabalho, meu carro não anda, fez uma plataforma que não vai pra cá nenhum, porque tá nessas condições. E ele foi só mais um, entre muitos motoristas enganados. Eu vim abastecer, né, normalmente, eram mais sete horas. Eu ia pro posto de saúde onde eu trabalho. Aí eu abasteci, normal, coloquei mais de 100 reais de gasolina e fui embora. Quando eu cheguei aqui na Codajás pra sair no Bolevar, no Duque de Caxias, o carro não funcionou mais. Os carros que ficaram pelo caminho foram trazidos pra cá de guincho. E olha, foram muitos. Pelo menos 15 veículos. Eu não andei 100 metros, o meu carro parou. Parou total e não ligava. E aí, então, tive que encostar o carro na beira da rua e voltei aqui no posto. Cheguei aqui, já tinha uma outra pessoa reclamando do carro. Aí eu resolvi comprar 5 reais de gasolina separada no balde. A gente tava negando, não, não tem problema, a gasolina tá boa. E quando nós botamos os 5 reais que nós olhamos, já dava pra ver a água. Levamos no gerente, ele fez o teste, tinha água. E aí, em seguida, já foi chegando pessoas. Foi chegando pessoas e aí, ó, quando tiraram do carro, olha aqui, ó, água. No local também funciona uma oficina. Para resolver o problema, os mecânicos tiraram a água dos tanques. A Agência Nacional de Petróleo foi acionada e as bombas do posto foram lacradas. Os combustíveis estão fora de especificações, né? Não só a gasolina, mas o etanol também tá fora de especificação. Então, são 12 produtos que não estão atendendo as normas vigentes atualmente, né? As normas da ANP. Segundo o gerente do posto que não quis gravar a entrevista, o problema pode ter acontecido por conta de uma enxurrada. Segundo ele, a água passou por cima dessas tampas que dão acesso aos tanques de combustíveis. Mas segundo a ANP, é improvável que isso tenha acontecido. É complexo dizer isso porque, por exemplo, a gasolina aditivada não estava, né? Então, por que seletivamente apenas a gasolina comum estaria fora de especificação? Então, não vejo muito sentido nessa afirmação. Os carros que ficaram sem gasolina foram abastecidos na outra bomba. O posto só vai voltar a funcionar depois que o proprietário regularizar a situação junto à ANP. O valor da multa ainda deve ser avaliado pela agência. Com o tema liberdade é se cuidar, que tal testar? A campanha contra as hepatites virais, em alusão ao Dia Mundial de Combate a Essas Doenças, inicia na sexta-feira. Os agentes da saúde vão estar nas UBSs, hospitais, além de postos específicos, onde vão ser realizados os testes. Essa é uma parceria entre os órgãos da saúde do Estado e do município. A campanha vai até o dia 29 de julho. Produtos e embalagens feitos com materiais recicláveis estão em uma exposição em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Expostos no espaço ecano Manauara Shopping, inúmeros produtos elaborados por alunos de design de uma faculdade em Manaus, entre elas mobiliários, objetos produzidos a partir de jornais, diversas embalagens inovadoras. Projetos e protótipos feitos durante três semestres do curso de design da FUCAP, design de produtos da FUCAP. E nesse período eles fizeram diversas propostas. A ideia da exposição é também valorizar o artesanato através dos projetos de design. Na construção dessa luminária, por exemplo, foi utilizado um cabo de vassoura, inspirado na fauna local. Eles criaram produtos que podem ser feitos em qualquer lugar do mundo, propiciando o entendimento prático da necessidade do usuário. Então ele é um objeto que fica construído a partir de resíduos sólidos, aplicando as técnicas do eco-design, respeitando o princípio da sustentabilidade, o reaproveitamento de resíduos. Esse projeto foi desenvolvido na FUCAP-MEA para a gente fazer um tipo de fruteira, uma fruteira bem estilo amazônico. Aqui tem então uma forma de tipo uma canoa, certo? E também é um desafio, né, de pegar um objeto que já existe, né, no caso a gente usamos colheres e transformá-lo em uma fruteira. A exposição vai até o dia 15 deste mês, a partir das 10 da manhã até as 10 da noite, com entrada franca. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri